Só pra ver Só pra ver Comer o meu amor E a barra em torno de branco Toda com ela é despedida E a barra brilha de coisa mais estranha O meu amor O vento de batata Só com uma beijura assim pra brilhar E a barra em torno de branco Sem cessar E a barra em torno de brilha Com a sua mão olhando o seu corpo que eu vou agachar E a gente não perde a mão Eu vou ter a sua A direita A barra em torno de branco A barra em torno de branco A barra em torno de branco Mas assim mesmo eu vou morrer no sol pra ver Comer o meu amor E a barra em torno de branco Toda com ela é despedida e despedida Maravilha Agora imagina que é o meu amor O vento de batata Só com uma beijura assim pra brilhar Milhões de brilhar Milhões de cozinha Tô tanto sem cessar Toda com a sua mão olhando o seu corpo que eu vou agachar E a gente não perde a mão Com a sua mão olhando o seu corpo que eu vou agachar Maravilha 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 Mariano, Mariano, Mariano 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 Mariano Mariano